Estamos de volta com você bonita e agora sim você que está esperando desde o começo do programa e está aí curiosa, curioso para saber quais são as novidades, para deixar o seu bumbum mais tonificado, mais volumoso e para ajudar também a eliminar a celulite. Eu recebo aqui, olha, esse time maravilhoso, a doutora Renata Castilho, que é dermatologista, bem-vinda. Muito obrigada, Camila. Prazer te receber aqui. Recebo também a Juliana de Oliveira Ferraz Paulino, que é esteticista, bem-vinda, tudo bem? E também a nossa modelo, que vai nos ajudar muito aqui hoje a mostrar essas novidades, esses tratamentos, que é a Isabel Cristina. Bem-vindo, Isabel. Obrigada pela presença. Linda ela, né? E olha só, aqui a gente tem várias coisinhas que eu estou vendo, que tem aqui seringas, tem produtos aqui, tem máquina também, que a gente vai falar sobre tudo isso. Agora, doutora, essa área, o bumbum, eu acho que é uma das áreas do corpo que mais sofre com flacidez, com gordura localizada. Exatamente. É uma queixa muito comum no consultório e a gente sabe que os brasileiros têm aí realmente essa preferência por cuidar dessa área dos glúteos. Então, é uma queixa muito comum no consultório e principalmente das mulheres. Então, a gente recebe bastante esse tipo de queixa no consultório e é um tratamento que a gente realiza muito lá. Olha, mas assim, o que você vai mostrar aqui pra gente é um protocolo ou são tratamentos individuais que cada caso é um caso, cada caso é um tratamento diferente? É, na verdade, assim, a gente tem um protocolo. Eu costumo dizer que, na verdade, a queixa não é única, né? Então, a gente precisa fazer uma associação de tratamentos pra que a gente tenha sucesso na resposta. Então, a gente vai avaliar, por exemplo, o que a paciente deseja, se a queixa dela é mais celulite ou se ela quer realmente melhorar a firmeza, melhorar o contorno. Algumas pacientes querem volumizar, deixar o bumbum um pouquinho maior. E dá também pra aumentar o volume do bumbum? Dá também pra deixar o bumbum. Sem cirurgia? Sem cirurgia. Olha só, gente. É muito interessante. Aí, de acordo com a queixa da paciente, né? O que ela apresenta, de acordo com o que a gente avalia, a gente monta esse protocolo pra ela de forma individualizada. Muito legal. Quero saber, vamos chamar o primeiro, então, tratamento na tela. Olha só qual que é. Que eu acho que é o equipamento, né? O tratamento estético para o bumbum, que é o campo magnético, estimuladores musculares de alta potência. Seria esse equipamento, doutora? É esse aparelho aqui. Então, ele é um aparelho ultramoderno, é uma novidade. Ele é um aparelho de campo eletromagnético. Ele trabalha fazendo um fortalecimento muscular de uma forma supramáxima. Ou seja, nós não conseguiríamos fazer esse trabalho em academia, né? Porque ele consegue fazer 20 mil contrações em 30 minutos. O quê? 20 mil contrações? Exatamente. Então, foi feito um estudo da fibra muscular para ter essa mesma lesão que o aparelho causa. Numa academia, por exemplo, você teria que fazer 20 mil contrações. Isso não é nem fisiológico, né? Não tem como. Ninguém conseguiria. Então, ele realmente consegue fazer isso e com ele a gente consegue melhorar o tônus do bumbum, melhorar o contorno, melhorar a forma. E ele trabalha fazendo esse fortalecimento. Então, ele fortalece o músculo do bumbum. O músculo. É como se eu estivesse fazendo 20 mil agachamentos, vamos dizer assim. Exatamente. Porém, como ele trabalha com uma capacidade supramáxima, além de trabalhar o músculo, ele acaba também fazendo uma lipólise, porque ele precisa de muita energia para conseguir manter todas essas contrações. Então, ele também consegue fazer uma redução do tecido de gordura e além de aumentar o tecido muscular. Ou seja, tudo que a gente quer, né? Tem um vídeo que ilustra também, a gente está mostrando aqui, mas no vídeo eu acho que dá para entender bem também. E se você quiser explicar, ah, o PowerPoint, certo? É o PowerPoint, olha só. Aqui dá para a gente entender bem onde ele funciona. Exatamente. Então, a gente coloca o aparelho, né? E aí a gente conversa com a paciente o que ela quer. Se ela quer realmente deixar o bumbum mais empinadinho, ou se ela quer só fortalecer, se ela quer aumentar. De acordo com o que ela deseja, a gente coloca ali no aparelho, a gente faz uma programação no aparelho. E aí a gente faz para ela o tratamento. A gente indica mais ou menos oito sessões, né? Com duração de 30 minutos. E a gente só não pode fazer em dias seguidos, porque como é um trabalho muscular muito intenso, esse músculo iria entrar em fadiga. Então, a gente pede para fazer em dias intercalados. E o resultado é sensacional. E dói? É bem tranquilo. O paciente, às vezes, sente um pouquinho de desconforto, assim, quando o paciente tem uma musculatura muito fraca. Mas a gente consegue graduar, né? A gente vai pedindo para ele ir referindo se está suportando e a gente deixa num nível que ele tolere. Tá. Glau, se a gente está falando aqui desse, do estimulador, né? Porque agora a gente vai falar também do outro estimulador, que esse é mais de músculo, né? Mais da questão muscular. Isso. Mas tem o de colágeno também, que é o próximo, né? Então, aí seria um estimulador de colágeno de que forma? Também é um aparelho? Esse não, Camila. Esse seria um bioestimulador de colágeno injetável, que seria esses aqui que eu trouxe para demonstrar para vocês. Que tem um vídeo que ilustra, olha só. Tem um vídeo ilustrando, que é bem bacana. O vídeo demonstra como que ele vai atuar no nosso organismo, né? Então, a gente vai fazer a injeção dessas substâncias, né? Elas vão entrar no nosso organismo, vão estimular as nossas células a produzir colágeno. A gente sabe que a falta de colágeno que é responsável pela perda de firmeza da pele. Sim. E aí, com isso, acaba evidenciando mais o aspecto da celulite, o bumbum fica mais caidinho, a pele fica com aquele aspecto feio. Então, quando a gente consegue fazer esse estímulo de colágeno pelo nosso organismo, a gente melhora o aspecto da pele, melhora o aspecto da celulite, melhora a firmeza e, com isso, consegue melhorar também o contorno do bumbum. Então, é muito interessante e é um tratamento onde o nosso próprio organismo produz colágeno de forma bem intensa. Olha que demais! Ele só vai estimular a produção própria que já tem no nosso organismo. Exatamente. E que vai melhorar, então, a questão da flacidez. Ele aumenta em mais de 200% a produção de colágeno local. Então, uma pele que estava lá bem soltinha, bem flacidazinha, caída, ela vai ficar com aquele turgor, com aquela firmeza que tinha uns anos atrás aí. Demais! Então, ó, daqui a pouquinho a gente vai falar mais. Tem outros tratamentos que você vai mostrar aqui pra gente, né? Exato! Então, eu vou dar uma dica e já volto. Combinado! Tá bom? Combinado! Viu que legal? Só de caboa, aqui a gente continua com esses tratamentos que são incríveis, que muitas vezes a gente fala assim, não, não é possível, mas será que faz tudo isso mesmo? E é, porque o mundo, né, dos cosméticos, o mundo da estética tem avançado muito rápido, né? Demais! Então, é muito legal. Agora, tem um outro tipo que a gente vai mostrar agora, certo? Sim! Qual que é? Coloca na tela pra gente ver. Esse... Ah lá! É a subcisão. É assim que fala? Que melhora o aspecto da celulite em graus mais avançados. Exato! Subcisão! Então, eu vou demonstrar aqui, Carol, na modelo, né? Então, a gente não tem como falar de glúteos, né, sem falar de celulite. Certo! Quando isso é uma queixa que acaba atrapalhando também, a gente pode associar os estimuladores de colágeno, que a gente já falou, à subcisão. O que seria isso? A gente marca onde a paciente tem, por exemplo, os furinhos mais fundinhos, sabe? Da celulite. Da celulite. Então, vamos fazer um exemplo como se fosse nessa região da modelo. Certo! Aí, a gente entra com a agulhinha ou com a cânula, né? A gente opta aqui, por exemplo, pela cânula. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E a gente vai com a cânula ou a agulha soltando essas traves que estão fazendo com que o tecido vá pra baixo, dando aquele aspecto de ondulação que a gente não gosta, o aspecto da celulite. Então, a gente entra com a cânula e vai soltando, né, essas traves. Mas, com isso, a gente consegue elevar o tecido e a gente acaba melhorando o aspecto de celulite. Não é indicado pra todo tipo de celulite. É reservado pra celulites em grau 3 ou 4. Ou seja, aquelas celulites realmente que são mais fundinhas, né? Então, esse tratamento de celulites grau 3 e 4 associado aos estimuladores de colágeno é o que realmente dá aquele bumbum que a gente vê por aí que todo mundo quer, né? Olha que demais! Mas, agora sim, por exemplo, esses tratamentos que você tá mostrando, tem que ter algum cuidado depois com o sol, enfim? Tem que passar alguma pomada, alguma coisa na região? Então, no caso da subsisão, sim. Porque como a gente vai fazer um procedimento invasivo, ele acaba deixando bastante hematoma. Pode ficar roxinho, então, na área? Na verdade, fica bem roxinho porque a gente solta os tecidos que estão aderidos ali, formando aquelas traves, e a gente acaba pegando vaso também. Isso é, com certeza, vai acontecer. Então, a gente já fala pro paciente, se tá com viagem marcada pra praia, alguma coisa assim, deixa pra fazer um pouquinho antes ou um pouco depois. Então, tem que tomar cuidado com o sol. Os estimuladores de colágeno já é mais tranquilo, porque eles são mais difíceis de deixar hematoma, e o aparelho é vida que segue, assim, não precisa de nenhum cuidado no pós, exceto de não fazer exercício físico naquela região no mesmo dia pra não sobrecarregar. Tá certo. Agora, tem mais um na tela, que esse é o nosso conhecido, né? Que é a drenagem linfática. Olha lá, a drenagem linfática que remove o excesso de líquidos e diminui o edema. Então, a drenagem, olha, ela já há muito tempo, tem muitas pessoas que fazem há muito tempo, e ela continua sendo importante, né, doutora? Exatamente. A gente sabe que a celulite é uma desordem ali do tecido adiposo, associada a uma má circulação local também. Quando a gente faz drenagem linfática manual, a gente tá auxiliando o excesso de líquido que tá acumulado ali a ser removido pelo corpo, né? Então, esses movimentos específicos realizados, eles fazem com que esse líquido não fique acumulado ali. Então, ele tira aquela evidência das ondulações. Então, realmente, é um tratamento muito antigo, mas é um tratamento muito eficaz, sim, pra quem tem celulite. Acho que quem já fez aí, percebe a diferença logo depois, fora a sensação de alívio que dá, né? Quem tem pernas pesadas, sente aquela sensação de alívio, e um aspecto melhor da celulite imediato após a drenagem. Agora, a profissional, ela faz um movimento que é específico pra isso, né? É um movimento que vai ajudar a levantar o bumbum mesmo. É, exato. A drenagem em si, ela não tem a função de levantar o bumbum. Aí, pode ser também associado, por exemplo, com a massagem modeladora, outros tipos de massagem. Que aí vai ajudar a modelar também. Que vai ajudar. Mas, no caso da celulite, o mais indicado seria a drenagem linfática, porque ela tá associada a esse edema, esse acúmulo de líquido local ali. Muito bom. Tem mais um tratamento que, daqui a pouquinho, você mostra aqui pra gente. Eu vou dar um recado, já volto, porque aí fica com Deus. Vamos voltar... Ah, agora aqui na sala. Deixa eu voltar aqui, olha, pra falar, então, do último tratamento, né, doutora? Vamos colocar na tela, então, qual que é pra gente saber? O último dessa lista, né, desse protocolo que a gente tá mostrando aqui, que seria o ultrassom micro e macro focado, que vai estimular o colágeno? Exatamente. Então, esse tratamento veio, Camila, pra gente fazer justamente um combo de tudo aquilo que nós já conversamos. Então, é um aparelho que, no mesmo aparelho, a gente consegue tratar as células de gordura, ele consegue fazer uma ancoragem muscular, então, aquele musculozinho que tá soltinho, ele consegue fazer uma ancoragem, dá uma firmeza e já faz estímulo de colágeno da pele também. A diferença é que esse aparelho, a gente consegue trabalhar menos sessões, né, na região do corpo, ele costuma ser totalmente indolor, a gente indica ali um intervalo entre as sessões de um mês e o resultado é espetacular, né, a causa ali de celulite ou de flacidez, né, de alcúmulo de gordura, ela não é única, então, a gente não tem como propor também um tratamento único, né, a gente, normalmente, pra ter um sucesso na resposta dos tratamentos, a associação das técnicas, avaliar cada caso, é que a gente costuma ter boas respostas. Eu brinco com as pacientes que a genética contribui, sim, né, em muitos casos, mas pode dizer que 20%, né, 80% é realmente o que você come, atividade física, e os tratamentos estéticos vieram com tudo pra nos ajudar aí nesse... Eu tô, assim, impactada com tanta tecnologia e cada vez mais resultados mais rápidos, porque é isso que a gente quer, afinal de contas, né, a gente quer um resultado mais rápido, a gente fica ansiosa, né, por esse resultado, e cada vez mais isso acontece, isso é muito bacana. Tem pergunta do público também pra gente ver agora. Vamos lá. Quem mandou? Tá na tela? Ah lá, chegou. É a Letícia, um beijo pra você. Existe alguma idade mínima recomendada para começar esse tratamento? Não. Oi, Letícia, obrigada pela pergunta. Não tem idade mínima, né, na verdade, a gente precisa avaliar, né, mesmo sendo uma adolescente, se tiver consentimento dos pais, tranquilo, porque realmente, nas mulheres, a celulite, a flacidez começa a aparecer antes. A gente só precisa avaliar qual é a indicação. Em adolescentes, geralmente, a celulite já pode aparecer sim, às vezes, né, as alterações hormonais já começaram, então a gente já pode, e quanto antes a gente começa a tratar, melhor é. Melhor. Melhor. Tá certo. Então, pode começar mais cedo, sim. Tem mais perguntinha, quem mandou agora? Um beijo pra todo mundo que tá mandando pergunta, obrigada, viu? Vanessa, obrigada. Em peles negras, o aparelho reage da mesma maneira? Existem contraindicações? Excelente pergunta, Vanessa. Não tem nenhuma contraindicação em fazer em peles com fototipos mais altos, né, porque realmente, se fossem alguns aparelhos de laser, por exemplo, a gente tem que tomar um cuidado maior em peles negras. Nesse caso, não, né, porque ele vai atuar em camadas mais profundas da pele. Então, ele não vai atuar em melanóstico, não tem relação nenhuma com a pele ser um pouco mais clara, um pouco mais escura. É um aparelho bem tranquilo, tanto que pode ser feito no verão, pode fazer ir pra praia. Tá. Então, é bem tranquilo, pele negra pode fazer sim. Pode ir pra praia, inclusive, depois. Inclusive, depois. Arrasando daí, porque aí vai dar com um bumbum mais bonito. Agora, quando a gente associa tudo isso a exercício físico, a gente consegue estender um pouco mais esse resultado, né? Ah, com certeza, né, Camila? Eu falo com as pacientes, elas chegam e falam, doutora, vamos dar um jeito nesse bumbum. Eu já sempre converso na consulta, como que tá a alimentação, se tá muito acima do peso. Se o paciente consegue associar atividade física com alimentação e os tratamentos estéticos realizados em consultório, aí, com certeza, o sucesso é mais fácil de ser atingido, né? A gente vê na praia muitos bumbums bonitos andando por aí, a gente sabe que não vem de graça. Então, essas pacientes que fazem bastante tratamento e também se cuidam através da alimentação e da atividade física. Aí, é melhor ainda, né? Com certeza. Agora, tem vários tipos de formatos de bumbum, né? Tem aquele que é mais achatadinho pra dentro, né? Tem aquele que é lateral, é mais afundadinha também. Então, assim, pra qualquer tipo de bumbum, mesmo aquele que a gente fala que, ah, eu não tenho bumbum nenhum, eu sou reta, eu consigo melhorar o aspecto, eu consigo dar mais volume pra esse bumbum. Esses, principalmente, porque esses realmente têm indicação de repor volume. É, porque muitas vezes ela até tá pensando, ou ele, numa cirurgia. Então, acho que antes da cirurgia, vale a pena tentar esse tratamento. Vale a pena tentar. Os estimuladores de colágeno, a gente consegue utilizar eles de forma a estimular colágeno firmando a pele ou trabalhar com eles de uma forma a fazer volumização. Então, a gente vai de acordo com o objetivo da paciente. Pra aquelas que têm o bumbum mais achatadinho, quase nada de volume, a gente prepara essas substâncias de forma diferente e faz a aplicação em pontos diferentes. Então, pra esses casos, a gente faz a aplicação visando o volume. A gente marca os pontos mais altos e mais laterais e a gente consegue, com isso, deixar o bumbum mais redondinho. E se a paciente não quiser, a gente utiliza as mesmas substâncias de forma mais espalhada, digamos assim, de forma mais simples, pra só melhorar a firmeza da pele mesmo. Mas tem um limite desse volume, porque de repente a pessoa chega e fala assim, não, eu quero o bumbum, sei lá, de que pessoa, da Graciana e Barbosa, que é bem grandinho. É, tem um limite. Tem um limite. Tem um limite. A gente consegue, sim, melhorar bastante o volume, mas claro que se ela quiser um glúteo muito maior do que é possível, a gente precisa pensar em outras técnicas, de repente, numa cirurgia. Mas a gente consegue melhorar bastante e aumentar bastante o volume, sim. Nossa, legal, né? Bem legal. Não dá vontade de fazer, gente. Não precisa ficar mais triste se tá insatisfeita com o bumbum, né? É verdade. Dá pra gente melhorar tudo isso em consultório. Eu sempre falo isso, a gente tem que ser a máxima de tudo, né? Com certeza. Se gostar, se sentir confiante. E se tem tantas técnicas, assim, pra gente, né? Se tem tantas técnicas disponíveis aí, eu acho que vale muito a pena tentar. Eu fico vendo aqui, eu tenho vontade de fazer tudo que vem aqui, porque é realmente uma técnica mais legal, mais incrível, assim, no sentido de tecnológica mesmo, né? De avançada, que a gente mostra. É muito bacana. E tem mais perguntinha pra gente. Vamos lá. Vamos lá. Ana Clara, muito obrigada, um beijo. Esse procedimento também serve para pessoas de mais idade? Sim. De repente tá com uma flacidez ali mais acentuada? Sim, na verdade, ele vai atuar no músculo, né? Provavelmente ela tá perguntando do aparelho de campo eletromagnético. Ele vai atuar na musculatura e, na verdade, a gente tá falando aqui de estética, mas ele melhora também a parte funcional, né? Então, quando você tem uma musculatura mais forte, por exemplo, você melhora a função do organismo como um todo. Então, tem muito paciente, por exemplo, que faz não só pra melhorar a estética, mas pra melhorar a parte funcional do corpo. Muitas vezes não tá podendo fazer uma academia por alguma lesão, né? Ou por outras questões de saúde e aí o aparelho não deixa o músculo atrofiar, né? Então, pra pessoas que, de repente, não podem fazer academia por algum motivo, o aparelho vem aí pra ajudar a musculatura não ficar tão atrofiada, tão flácida. Muito interessante. Dá pra melhorar também o aspecto da pele? Sim. Aí, pro aspecto da pele, seria o mais interessante, os estimuladores de colágeno injetável, que são aqueles que a gente citou também. Por isso que eu falo que a associação dos dois é o combo padrão ouro, porque a gente melhora o músculo com o aparelho e com os estimuladores injetáveis, deixa a pele bem firminha. Tá certo. Mais perguntinhas? Vamos ver quem mandou. É a Mariana. Um beijo pra você. Obrigada. Quem tem prótese também pode usufruir destes mesmos tratamentos? Prótese no glúteo, né? O aparelho, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com prótese, então ele, na verdade, não poderia ser feito, mas os outros tratamentos todos sim. Então, estimuladores de colágeno, ultrassom micro e macro focado, né? Enfim, a drenagem, todos os outros tratamentos que a gente falou. Inclusive, o aparelho tem algumas contraindicações, que seria um paciente que tem tatuagem no local, mas isso tudo a gente avalia em consulta médica, né? Quando o paciente vai, a gente conversa sobre as expectativas e também sobre a condição de saúde de uma forma geral, pra saber se ele pode fazer ou não os aparelhos. Tá, por isso que tem que fazer sempre numa clínica, sempre com um dermatologista, né? Exatamente, exatamente, porque não é brincadeira, né? Agora, me veio uma questão na cabeça, que depois que a gente faz esse tratamento, que a gente investe nesses tratamentos, por exemplo, se eu durmo de barriga pra cima, com o bumbum pra baixo, eu fico muito tempo sentada, isso pode mudar o formato do meu bumbum? Pode ficar mais achatado? Eu já ouvi falar isso há muito tempo. Não, na verdade, assim, o tecido, ele tem uma capacidade de se moldar, então teria que ser, por exemplo, uma faixa compressiva, esse tipo de compressão muito forte, consegue sim moldar o tecido, tanto que aquela história que a gente ouvia da avó de calça baixa, isso tudo pode realmente acontecer. Agora, a posição que você senta, isso não, porque a gente não fica tão estático a ponto do tecido se moldar naquela posição. Tá certo. Então, isso é tranquilo. Que bom! Tem mais uma perguntinha, a última agora, tá quase acabando, olha só quem mandou, é a Carla. Obrigada, Carla. Esse mesmo tratamento é útil para celulites em outras partes do corpo? Ótima pergunta também, Carla. Sim, o tratamento que a gente citou aqui, o tema era glúteos, mas a gente pode fazer em qualquer região do corpo onde tenha celulites. Inclusive, o aparelho pode ser colocado, por exemplo, na região do abdômen, né, pra deixar aquele abdômen tanquinho, definido, pra quem não consegue fazer academia, ou mesmo pra quem vai na academia, ninguém vai conseguir fazer 20 mil contrações, então ele é muito indicado também pra glúteo e pra quem tem celulite na coxa, pra quem tem celulite na região lateral, a gente sabe que mulher tem a região lateral das nádegas com bastante celulite, pode ser feito também. E no culote também dá pra ajudar? Também dá pra fazer. Que legal, gente. Viu só, eu adorei conhecer essas técnicas. Eu não conhecia realmente esse aparelho, porque você falou que é novidade, né? É novidade, é lançamento. Tá bem recente no mercado. E se você tem mais algumas dúvidas, você pode entrar em contato com a doutora Renata Castilho lá no Instagram, que é arroba doutora abreviado, né? É D-R-A-Renata.Castilho. D-R-A-Renata.castilho ou no telefone 33418441. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Camila. Até a próxima. Foi um prazer, adorei. Eu quero agradecer também a Juliana de Oliveira Ferraz Paulino, que é esteticista, muito obrigada. E a Isabel Cristina, que é a nossa modelo. Muito obrigada, Isabel nos ajudou muito aqui. Ela que é da Maxfama. Um beijo pra todo mundo da Maxfama. O site é maxfama.com e o Instagram, arroba maxfama, underline oficial. Muito obrigada, amanhã é o meio-dia, estamos de volta com mais Você Bonita.